Itens 5 Processos 48.511-2016-51 e 17.56-2016-37 Resultado da 4ª Revisão Tarifária Periódica da Coppel Distribuição SA, a partir de 24 de junho de 2016, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2017 a 2021, consolidados após a avaliação das contribuições trazidas no âmbito da audiência pública nº 20 de 2016. O diretor relator, doutor Tiago Corrêa, informa que há pedido de sustentação oral. O contrato de concessão de distribuição nº 49 de 1999, que regula a exploração dos serviços públicos e distribuição de energia elétrica na área de concessão da Coppel, estabelece a data de 24 de junho de 2016 para a realização da 4ª Revisão Tarifária Periódica da Concessionária. As metodologias aplicáveis à 4ª Revisão são definidas nos módulos 2 e 7 do PRORET, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária, e já contemplam as alterações no módulo 2, aprovadas em 28 de abril de 2015, por meio da Resolução Normativa 660. Em 19 de abril de 2016, na 13ª Reunião Pública Ordinária, a diretoria da ANEL decidiu instalar a audiência pública nº 20, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e os limites de DEC e FEC para o período de 2017 a 2021. O período de contribuições se estendeu de 20 de abril a 20 de maio de 2016. Nos dias 1º e 2º de junho de 2016, a proposta consolidada à revisão tarifária, após a avaliação das contribuições trazidas na AP nº 20, foi encaminhada respectivamente à Coppel e ao Conselho de Consumidores. Em 7 de junho, na sede dessa agência, foi realizada a reunião com os representantes da empresa e a Superintendência de Gestão Tarifária, para discutir a proposta final de revisão, momento em que a concessionária apresentou as suas contribuições finais. O Conselho de Consumidores, por sua vez, optou por não realizar a reunião. A Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, por meio da nota técnica nº 88, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou a proposta para fixação dos limites para os indicadores de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da Coppel. As informações relativas ao cálculo das perdas regulatórias foram informadas pela SRD por meio do Memorano 223, de 10 de junho de 2016. E quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, por meio do Memorano 327, também de 16 de junho de 2016. E a SGT, mediante a nota técnica nº 78, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão tarifária da Coppel. Em 15 de junho de 2016, recebeu em reunião os representantes da Coppel, na qual solicitaram tratativas no âmbito do processo de revisão tarifária, as questões de dedução de multas aplicadas aos fornecedores para a formação do banco de preços e valores das obras contratadas por TANIQI, além da solicitação de reconhecimento dos diferimentos parciais dos componentes financeiros referentes aos reajustes tarifários de 13 e 14, já apresentados à SGT no âmbito da audiência pública. Tais solicitações também são objetos da Carta nº 184, protocolada pela distribuidora. Em 21 de junho, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico, administrado por essa agência, identificou-se que não constava inadimplência relativa às obrigações setorais para com o setor elétrico, conforme estabeleceram a resolução normativa 538. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Antônio Goethe, presidente da Coppel. Bom dia a todos. Vou fazer uma breve apresentação da Coppel. A Coppel é... A Coppel é a concessionária de distribuição de energia do Estado do Paraná. É a quarta maior distribuidora brasileira. 4,4 milhões de clientes. Creio que no próximo mês vamos atingir a meta de 4,5 milhões. 11 milhões de pessoas atendidas. 392 municípios atendidos no Paraná e 1 em Santa Catarina. 190 mil quilômetros de linhas e redes. 363 substações automatizadas. 411 agências e postos de atendimento nos municípios do Paraná. Investimentos de mais de 3,5 bilhões de reais nos últimos 4 anos. E investimento de mais de 4 bilhões de reais para os próximos 5 anos. Nosso planejamento. Os destaques da Coppel. Eleita já 4 vezes nos últimos 5 anos a melhor distribuidora na visão do cliente do Brasil. Eleita a melhor distribuidora na América Latina em 2011, 2012 e 2014. E vice colocada em 2015. E desde a sua criação... Desde a criação da resolução número 414, a Coppel distribuição é a distribuidora maior de 400 mil consumidores, que melhor atende os prazos do anexo 3, conforme o gráfico apresentado. O nosso contrato de concessão foi assinado, foi reassinado por mais de 30 anos a partir do final do ano passado. E com isso vieram metas no contrato bem audaciosas de redução de DEC e FEC. Então, como os senhores veem no gráfico, na linha azul, são as nossas metas de redução de DEC que teremos que atingir nos próximos 5 anos, valores que jamais a Coppel atingiu, por maiores esforços que tenha havido no passado. O que nos remete a atingir tal meta, só recorrendo a investimento em tecnologia. O que temos buscado conhecer o que há de melhor no mundo para trazer para a Coppel, nesses investimentos que faremos nos próximos 5 anos, para tentar atingir essas metas aí, certamente audaciosas, mas que atingiremos. Já o FEC tem se comportado um pouco melhor, porque os investimentos que fizemos nos últimos anos têm trazido, então, uma melhor performance no FEC. Acreditamos que investimento em tecnologia, para diminuir o tempo de duração de interrupções, contando tanto com equipamentos de última geração, quanto também da nossa fibra ótica, O Paraná hoje é o primeiro estado brasileiro a ter fibra ótica em todos os municípios, pela Coppel Telecomunicações, e também utilizamos outras tecnologias de satélite, rede mesh, celular, para atingir todos os locais do Paraná. O Paraná tem uma rede rural muito extensa, muito grande, que foi construída ainda nos anos 80, temos uma rede ainda já muito depreciada, temos que investir para renovar e modernizar essa rede, o estado é um estado de uma agricultura forte, o agronegócio, então, é importante, a nossa área rural é importantíssima para o desenvolvimento do estado e do país. Temos, criamos no ano passado, final do ano passado, um programa chamado Mais Clique Rural, que é justamente para modernizar essa rede rural. Existiu um programa chamado Clique Rural nos anos 80, que foi para atingir todos os recantos do estado, foi um programa de grande sucesso, mas que agora ele precisa ser modernizado para reduzir esses indicadores aí, ou melhorar esses indicadores de qualidade do DEC-FEC. E, para isso, o programa Mais Clique Rural, ele tem uma previsão de 3 anos, um investimento de 500 milhões de reais, e se pretende atingir uma melhoria de 20% a 30% na qualidade do fornecimento em área rural. A nossa base de remuneração, a nossa base, a nossa rede, ela, nos últimos 3 anos, 4 anos, ela teve um incremento de cerca de 2,4 bilhões de reais. Então, é um incremento bem significativo, o que mostra o comprometimento da Coppel em investir na qualidade e na melhoria de sua rede. E, nós apresentamos os pleitos, nós tivemos alguns, essa nossa revisão tarifária, eu gostaria de destacar, que foi muito boa em relação às anteriores. Acho que montamos dentro da Coppel uma equipe à disposição da fiscalização, desde o comecinho de abril. O pessoal ficou duas semanas conosco, uma série de documentos, nós fizemos mais ou menos 100 mil obras para serem fiscalizadas. Infelizmente, a ANEL não conseguiu fazer aquela fiscalização prévia ao ano passado. Eu creio que acarretou um acúmulo de muitas obras, e isso talvez tenha atrasado um pouco a fiscalização. E ficaram alguns pleitos que apresentamos só no final, que foi quando a gente soube que não haviam sido incorporados. Eu gostaria de destacar esses três pleitos, que nós tivemos a oportunidade de explicar para o diretor na semana passada, que seriam as multas aplicadas a fornecedores versus o banco de preços. Nós entendemos que as multas aos fornecedores, eles vêm a compensar talvez uma outra eventual penalidade que tenha trazido a Coppel, por exemplo, uma redução de DIC-FIC, alguma coisa assim, que aquela obra trouxe. Então, já teria sido computado nesses outros prejuízos que a Coppel teria, que vêm compensar com essa multa, e não retirada à base, como se a multa fosse um desconto ou um benefício. Então, nós gostaríamos de colocar esse pleito, de solicitar que as multas aplicadas aos fornecedores não sejam descontadas no banco de preços. O segundo pleito é dos três. As obras em Turnkey, também a obra em Turnkey, o nosso empreiteiro, ele fornece a nota com serviço prestado. E nós não nos creditamos do ICMS, do equipamento que ele adquiriu. Diferente se a Coppel tivesse comprado equipamento. Essas obras em Turnkey, elas custam, é importante destacar que elas custam abaixo do preço teto, que se fossem comprados equipamentos pela Coppel. Mas, como ela é comprada em Turnkey, o fornecimento da nota fiscal vem através de serviço, e nós não nos creditamos daquele ICMS. Então, a Coppel, como não se acredita do ICMS, no valor dos equipamentos de Turnkey, solicitamos que esses imobilizados tenham o seu valor contábil atualizado em lugar da atualização pelo banco de preços. E o terceiro e último pleito é que no processo tarifário de 2015 foram reconhecidos os diferimentos parciais dos componentes financeiros referentes ao reajuste tarifário de 2013 a 2014, e que resultava num valor de 935 milhões de reais. No entanto, em virtude do decréscimo do mercado e da saída de consumidores livres, nós não recuperamos esse montante. Então, o nosso pleito seria a arrecadação pela distribuidora, solicitamos a recomposição dessa perda. Era o que tínhamos a apresentar, eu agradeço mais uma vez a atenção, e muito bom dia a todos. A revisão tarifária periódica das distribuidoras compreende o cálculo do reposicionamento tarifário, do fator X e da nova estrutura tarifária. O reposicionamento tarifário calculado para Coppel conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 12,87%, sendo de menos 11,61% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 13,83% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. O efeito médio de 12,87% decorre, portanto, do reposicionamento dos itens de custo a parcela A e B, da inclusão dos componentes financeiros no atual processo tarifário e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a data da presente revisão. No paráfro 16, o gráfico 1 apresenta os principais itens de custo que contribuíram para um efeito médio. Então, aqui, o destaque de longe é o efeito da retirada dos componentes financeiros anteriores. Em relação ao reposicionamento tarifário, a tabela 2 apresenta os itens de custo reconhecidos nas tarifas com a variação entre os valores atuais e os estabelecidos na revisão, a contribuição de cada item para o efeito médico calculado e a participação de cada no valor da composição da excita da concessionária. Aqui, a gente apresenta todos os itens dos encargos setoriais, o custo de transmissão, o custo de aquisição de energia, os custos da parcela B e os componentes financeiros. Inclusive, com a retirada do processo anterior. Então, em relação à parcela A, que ela compreende os custos relacionados aos encargos setoriais definidos em legislação específica, as atividades de transmissão e de geração de energia elétrica, inclusive a geração própria. Essa parcela sobressai a redução do custo de encargos setoriais que impactou negativamente o reposicionamento tarifário em menos 1,96%. Desses encargos, destaca-se a cota da CDEU uso, paga por todos os agentes que atendem os consumidores finais cativos e livres no Sistema Interligado Nacional. A cota definida para Coppel impactou a revisão em menos 5,24%. E a cota CDEU uso para 2016 foi fixada na Resolução Homologatória nº 2018, de 2016, com um valor inferior ao estabelecido para 2015. Essa resolução foi alterada pela Resolução Homologatória 2077, de junho de 2016, o que implicou uma nova redução dos valores da cota de CDEU uso para 2016. Também merece ênfase a elevação da previsão de gastos com o encargo de energia de reserva com efeito de 2,63% em virtude do início do período de suprimento do 15º milhão de energia de reserva. Ressalta-se ainda o impacto de custos com a compra de energia de menos 0,43% e tal resultado decorre da queda da tarifa de repasse de potência contratada de Itaipu fixada em dólar de 38 dólares por kWh mês para cerca de 25,80 kWh mês ao termo do CCR e também do termo do CCR de ajuste. O gráfico 2 ilustra cada um desses efeitos. A gente verifica que quase todos são positivos, à exceção do leilão de ajuste, das cotas e de Itaipu, que tem um impacto bastante significativo. A tabela 3 apresenta a variação na compra de energia entre o valor contido nas tarifas e a atual revisão. Esta tabela apresenta a movimentação tanto em montantes quanto em custo unitário. Com relação às perdas à distribuição, a abordagem adotada para definição das perdas não técnicas é o de comparação do desempenho da distribuidora em áreas de concessão comparáveis. O ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos 4 anos civis alcançadas pela distribuidora. O ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras distribuidoras que atuam em áreas tão ou mais complexas sob o ponto de vista do combate às perdas não técnicas e que tenham desempenho melhores. No caso da Coppel, propõe-se que seja adotada como ponte de partida o valor de sua média histórica de 5,83% sobre o mercado de baixa tensão medido que corresponde a 4,7% sobre o mercado de baixa tensão faturado mantendo-se esse patamar até o final do ciclo em 2020. Quanto às perdas técnicas calculadas segundo o módulo 7 do Prodiche essas foram informadas pela SRD por meio do memorando 223 de 10 de junho de 2016 no percentual de 6,05% sobre a energia injetada que quando ajustada para considerar o mercado dos consumidores a 1 resulta no percentual de 6,22% Ainda no tocante a parcela A a Coppel solicita que seja acrescido na cobertura tarifária do encargo de conexão que é pago pela Coppel GT o valor da parcela de ajuste referente a empreendimentos autorizados sem estabelecimento prévio de RAP de R$ 960.169,10 Ocorre que esse valor deverá ser pago pela Coppel distribuição a Coppel GT conforme definido pela resolução homologatória de 1918 que estabeleceu a resolução anual permitida para o ciclo de 2015 No entanto não deve ser repassada as tarifas dos consumidores da distribuidora A mencionada parcela de ajuste se refere à remuneração dos ativos de conexão que entraram em operação começar no período entre julho de 14 e abril de 15 mas passará a ser reconhecida como encargo de conexão a ser pago pelos consumidores da Coppel apenas a partir do atual processo tarifário da concessionária tendo em vista que o efeito financeiro retroativo do surgimento de novos custos de conexão entre processos tarifários é vedado pelo submódulo 3.3 do PRORET Ademais conforme dispõe o parágrafo 7º do mencionado normativo os riscos inerentes à contratação de serviços de transmissão são próprios à atividade de distribuição haja visto o regime jurídico do serviço pelo preço e a inexistência de neutralidade para os custos relativos à transmissão de energia elétrica assim de tal sorte que o aumento da redução de custos com conexão que tenha surgido entre dois processos tarifários não são parceiros de repasse às tarifas a cobertura tarifária correspondente se dá somente a partir do primeiro processo tarifário subsequente ao início da vigência do respectivo custo sem efeitos financeiros retroativos nos cálculos tarifários razão pela qual o pedido da Coppel não foi acatado em relação a parcela B cujos custos são administrados pela distribuidora é objeto no qual se opera a metodologia de revisão tarifária essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos desde a terceira revisão tarifária o crescimento da parcela B na concessionária foi de 23,2% em decorrência da atualização dessa parcela de custos nos reajustes pelo GPM descontado fator X e do crescimento acumulado no mercado desde a última revisão a metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece o método de comparação entre concessionários para a definição do nível desses custos que serão reconhecidos nas tarifas a partir dessa análise é estabelecido o intervalo de custos eficientes que recebe de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário no caso da Coppel a cobertura de custos operacionais presentes nas tarifas é menor do que o intervalo inferior definido pelo método de comparação entre distribuidores como resultado foi estabelecida uma trajetória de aumento desses custos ao longo do ciclo para que ao final os custos operacionais regulatórios alcance o limite inferior do intervalo como a aplicação da metodologia resultou em aumento dos custos operacionais da Coppel de 4,14% ao ano não foi necessário ajustar a meta para que a trajetória não excedesse o limite anual de mais ou menos 5% estabelecido no regulamento e quanto a comparação que é realizada com os custos reais da concessionária a aplicação da metodologia resultou em uma relação inferior a 120% deste modo não foi necessário recalcular a meta de custos para compartilhar com o consumidor o valor excedente dessa forma o resultado final da análise foi um custo operacional superior ao altamente existente na tarifa que contribuiu para o resultado final das tarifas em 0,36% o custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória a primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviço ao longo da vida útil a respeito da remuneração do capital houve um aumento de 91,83% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas o que representou um impacto de 3,17% e a situação adverda a majoração da base líquida em 93% desde o terceiro ciclo de revisão em razão do elevado volume de investimentos realizados desde a terceira revisão da ordem de 3,6 bilhões segundo o laudo de avaliação de base de remuneração a informação inclusive apresentada pelo presidente da empresa na sustentação oral o aumento do walk regulatório que também passou de 7,5% para 8,09% e do início da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de obrigações especiais também contribuíram para o aumento observado na remuneração do capital recentemente a cota de reintegração regulatória houve referentemente a cota de reintegração regulatória houve a redução de menos 2,35% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas o que impactou em menos 0,08% e a situação provei de um aumento superior da parcela B em relação aos efeitos de aumento da base bruta em relação aos componentes financeiros a tabela 4 apresenta eles em detalhamento e o efeito mais expressivo foi o da CVA energia e do saldo compensado a CVA ano anterior mais ajustes segundo a SGT o principal motivo do impacto de 2,91% da CVA energia foram repassos da compra de energia de Itaipu devido a alta do dólar ocorrida no período aliado a nova tarifa de repasse de Itaipu que foi estabelecida pela resolução homologatória de 1836 e cobrada a partir de janeiro de 15 o CCAR de ajuste e demais custos associados à compra de energia apurada pela CCA por meio do mecanismo auxiliar de cálculo o MAC por sua vez a receita repassada da conta bandeira e da conta CR contribuiu para o que oferece aumento adicional de 8,26% quanto ao efeito do saldo compensado da CVA do ano anterior de menos 3,57% destaca-se o fato de que os saldos fiscalizados da CVA energia e da CVA em cárcere do sistema foram alterados pela SGT por terem sido excluídos da CVA do ano anterior todos os pagamentos relativos aos meses de competência do ano de 2015 os quais foram incluídos na apuração do CVA em processamento do atual cálculo tarifário em atendimento ao disposto inciso 2 do despacho 652 de 15 de março de 16 convém destacar ainda que a Coppel solicitou dois pleitos de componentes financeiros um referente ao reconhecimento de financeiro não arrecadado pela distribuidora e outro da incidência da conta CR no cálculo de P&D e de eficiência energética os quais não foram acolhidos no tocante ao primeiro pleito não há previsão normativa para embasar o atendimento do pedido no processo tarifário de 15 foram reconhecidos os diferimentos parciais dos componentes financeiros referentes ao reajuste tarifário de 13 e 14 resultando no valor de cerca de 975 milhões posteriormente em virtude da redução do mercado e da migração de consumidores do mercado cativo para o mercado livre o referido valor não foi arrecadado pela distribuidora resultando em perda financeira ao solicitar tais referimentos subtentes que a empresa está assumindo integralmente o risco de enfrentar tal variação de mercado e consequentemente de não recuperar tudo o que lhe foi concedido naqueles processos de reposicionamento tarifário o risco de mercado é inerente à atividade da distribuidora ademais os diferimentos ocorreram exclusivamente por solicitação da empresa atendendo ao seu próprio juízo de conveniência e oportunidade a única previsão para capturar os efeitos do mercado financeiro refere-se ao saldo a compensar da CVA então aqui é exatamente um dos pleitos o terceiro pleito apresentado na sustentação oral aqui ainda cabe isso é uma análise muito complicada mas o fato de o deferimento ter ocorrido em 13 e 14 provavelmente permitiu que o mercado de 13 e 14 fosse um pouquinho maior com menos migração de mercado livre em 2015 então há a movimentação dos consumidores isso é um risco que estava implícito e ele cabe à concessionária já em relação ao segundo a Coppel solicita a consideração de um componente financeiro da ordem de 580 mil pelo fato de a recontabilização da receita operacional líquida que constitui a base de cálculo para o recolhimento do encargo de P&D e de eficiência energética foi necessário considerar a receita proveniente da conta CR segundo a concessionária essa alteração na apuração da rol teria ocorrido devido ao atendimento ao despacho 245 da SFF que redefiniu os procedimentos contábeis para registros da receita adicionais tarifárias anteriormente a contabilização dos recursos da conta CR eram computados como recuperação de despesas sem impacto na rol em suma a empresa argumenta que na base de cálculo do encargo para fins de repasse tarifário não foi considerada a receita da conta CR ficando descasada daquela que a empresa tem que investir em P&D e eficiência energética a qual tem como base o cálculo da rol contabilizada por essa razão a empresa solicita tratamento semelhante ao que foi regulamentado recentemente para servir a energia com a conclusão das discussões da AP78 que passou a contemplar os efeitos da receita proveniente de bandeiras tarifárias na base de cálculo do P&D e eficiência energética a respeito a respeito da solicitação da Copel posso destacar que a AP78 prevista tratamento específico para incidência de P&D apenas para adicionar receitas com modernos tarifárias de tal sorte que a consideração dos adicionais de investimento de P&D e eficiência energética em função da contabilização da conta CR na rol depende de confirmação por parte da SFF da alteração dos procedimentos contáveis assim por meio de memorando 217 de 15 de junho a SFF foi questionada se os procedimentos contáveis para os registros de adicionais tarifários foram de fato redefinidos para considerar o valor da conta CR e se por essa razão a receita operacional líquida registrada pela concessionária que corresponde à base de cálculo para o recolhimento de P&D e eficiência energética teria ficado majorada em caso afirmativo quando a fiscalização da CVA de energia referente ao tal processo tarifário a ser realizada até a data de reajuste tarifário de 2017 será analisada a viabilidade de inclusão desse custo na tarifa por meio de item financeiro de forma análoga ao que ocorre com o custo P&D e eficiência energética relativa ao faturamento das bandeiras tarifárias dessa forma entende-se que a consideração do financeiro carece de análises complementares para o seu acolhimento por fim no tocante aos efeitos das liminares que concediu isenção ao pagamento das parcelas controversas do encargo tarifário de CDE conforme deliberado pela diretoria colegiada da ANEL na reunião pública de 14 de junho de 16 cumpre apontar que foi reformulada a decisão de repassar a perda de arrecadação correspondente aos demais consumidores de energia sem proteção judicial passando a refletir na execução orçamentária do fundo setorial e consequentemente nos reembolsos efetuados aos beneficiários cujos gastos estão sendo contestados na justiça com isso os cálculos dos reajustes da revisão tarifária das distribuidoras também não mais serão afetados pelos efeitos preliminares e para a sinalização dessa decisão conforme que consta o despacho 1576 as distribuidoras foram autorizadas a modular as cotas mensais de CDS serem pagas eletrobras descontando a perda de arrecadação do encargo decorrente das liminares então naquela ocasião a diretoria esclareceu que seria repassada a partir dos próximos eventos de reajuste e revisão e aqui já é um exemplo de que a decisão de redução dos encargos já que não vai ser arrecadado então portanto também não vai ser repassado para os consumidores quanto a subvenção da CDE para descontos tarifários aqueles que saíram da estrutura tarifária o valor mensal a ser repassado pela eletrobras a copel foi fixado em 25 milhões 504 mil 601 reais e 90 centavos o valor que já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos realizados entre junho de 15 e mar de 16 na definição do fator X então o fator X na revisão ele trata dos grandes produtividades o PD e da trajetória eficiente de custos operacionais o T o componente PD objetivo estimar os ganhos potenciais da produtividade no distribuidor em função da produtividade média do setor e o valor definido para essa revisão foi de 1,12% o componente T tem por objetivo estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios quando a análise dos custos operacionais eficientes indicar a necessidade de revisão desses custos ao longo do ciclo tarifário e o componente T fixado para Coppel é de menos 1,99% outro integrante do fator X que é o componente Q a ser fixado em cada reajuste subsequente e esse índice almeja incentivar o distribuidor a investir na prestação de serviço de boa qualidade para o fator X no ciclo da revisão tarifária foi fixado o valor de 0, negativo 0,87% que deverá ser somado ao componente Q a ser definido em cada processo de reajuste então aqui a gente faz a comparação entre o processo que foi objeto da audiência pública e o final na abertura da audiência pública o efeito médio indicado era de menos 10,4% e o efeito médio final é de menos 12,87% então a redução um pouquinho mais expressiva da tarifa de 2,47% os demais itens representativos que levaram a essa redução é então como já foi dito lá cima o custo aquisição da energia os encargos setoriais e os componentes do processo financeiro atual temos agora aquele gráfico já tradicional com o custo de todos os componentes da tarifa a Copel sem considerar atributos ela fica com 22,2% de cada R$ 100 arrecadado o custo da energia é 48,3% os encargos setorais 25,5% e o custo da transmissão 4,1% quando se inclui os tributos os tributos tem um peso de 33,5% principalmente em decorrência do ICMS de 26,8% o custo da distribuição cai para 14,8% o custo da energia 32,1% transmissão 2,7% e encargos setorais de 16,9% e o gráfico 5 demonstra a evolução das tarifas B1 nos últimos 9 anos então a Copel tinha uma trajetória aqui na linha azul abaixo da inflação a partir do exercício de 14 ela começa a ter um incremento numa taxa mais elevada que é a inflação de modo que lá em março de 15 e em junho de 15 ela tem uma tarifa bastante alta e na casa de 492,31 reais que é o pico da trajetória e acima da inflação mas agora tem uma revisão esse componente retorna para um patamar inferior aos índices de GPM e IPCA em relação a definição dos indicadores de DECFEC o cálculo dos indicadores é feito lá pela SRD conforme a metodologia da seção 8.2 do módulo 8 do Prodist em sua contribuição na audiência pública a Copel solicitou a criação de 19 novos conjuntos os quais estão de acordo com a disposição do Prodist com isso a distribuidora passará a ter de 135 para 154 conjuntos de unidades consumidoras a distribuidora também apresentou em sua contribuição contra a proposta de limites de DECFEC para seus conjuntos de unidades consumidoras porém sem apresentar argumentos consistentes que justificassem modificar os valores submetidos a AP e com isso entendo não havia razão para atender a solicitação da Copel permanecendo os limites propostos ademais a Copel também apresentou limites para os novos conjuntos de unidades consumidoras todavia entendo que a proposta não deve ser acatada devido a faltas justificativas com isso adotou-se um critério para o estabelecimento dos limites aos novos conjuntos conforme descrito na nota técnica da SRD número 88 e com relação a proposta final dos limites de DECFEC são apresentados no gráfico 6 e 7 em relação aos limites globais propostos período de 2017 a 2021 a redução média anual é de 3,27% no DEC e de 4,35% no FEC aqui a gente tem uma trajetória que o limite agora em 2016 é de no caso do DEC 11,12% e passaria para 10,89% chegando no final do período em 9,29% o caso do FEC o limite hoje seria de 8,74% em 17% 8,53% e chegando ao final do período em 21% com 6,84% verifica que nos últimos anos 14 e 15 a Coppel violou o DEC mas o FEC não em comparação com o limite de DECFEC das disciplinas da região sul é apresentado no gráfico 8 e 9 no 8 é região sul é o DEC e no 9 é o FEC a tabela 6 ela apresenta as compensações efetuadas pela aqui acho que está CPFL pela Tiringa e pela Coppel o problema do recorte e cola então tem aqui a compensação de 2015 foi mais ou menos no mesmo patamar de 2014 mais elevado do que os anos de 2012 e 2013 mas o valor financeiro de 2015 foi bastante expressivo em relação ao histórico agora acho que aqui a gente entra nos dois pontos que foram apresentados na sustentação oral em relação a multa e a turnkey então a Coppel solicita ainda que os valores referentes às multas aplicadas aos fornecedores não sejam deduzidos para a formação do banco de preços e a concessionária argumenta que registra contabilmente o material pelo custo de aquisição excluindo os tributos recuperáveis descontos e abatimentos e que a aplicação de tais multas não é item a ser incluído no custo de aquisição já que essas multas tem por finalidade ressarcer a companhia por possíveis prejuízos como por exemplo multas a serem a pagar a consumidores por atraso de obras nesse aspecto o escarecimento necessário a análise técnica foram encaminhados intempestivamente restando prejudicada a análise da SFF quanto a avaliação pelo banco de preços a concessionária argumenta que a metodologia não remunera adequadamente os investimentos quando se trata da aquisição por meio de contratos de turnkey e para tanto requer que os imobilizados das obras dessas modalidades tenham correção do valor contábil em lugar do uso do banco de preços tal argumentação não merece ser acolhida pois conforme o PRORET no submodo 2.3 apenas os bens ou bens de características similares que não se encontrem no banco de preços da concessionária deverão ser avaliados por meio da atualização de valores históricos contábeis então em resumo das três sustentações trazidas ao final hoje aqui é uma que é a relação do financeiro que é a última apresentada e a questão do turnkey tem um tratamento regulatório já definido então não cabe ser acatado em relação a multa eu particularmente fiquei sensibilizado eu acho que a natureza contábil não é realmente aquela mas o valor é relativamente pequeno isso foi trazido para o conhecimento da relatoria e das áreas já intempestivamente então eu imagino que também aqui no caso o ônus de demonstrar como é que tem que ser feito é de quem alega então aqui a gente não acata o efeito é relativamente pequeno sem prejuízo de um direito recursal da concessionária em que a gente possa de fato se aprofundar e identificar isso e estabelecer o procedimento para as demais concessionárias que tem uma questão semelhante eu achei bastante curioso me parece que o efeito sobre o banco de preços e a consideração de com ICA em cima de um valor que considera multa não é adequado mas a melhor forma a forma de se fazer não deu tempo de se fazer análise dada a intempestividade da arguição então fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.00.11.2016.51 e o 48.500.00.17.56.2016.37 voto pela aprovação dos resultados detalhados na forma da resolução anexa a fim de homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Coppel a vigorar a partir de 24 de junho de 16 que conduzam o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 12,87% sendo de menos 11,61% para os consumidores em alta tensão e de menos 13,83% para os consumidores em baixa tensão e fixar as tarifas do sistema de distribuição TURG e de energia elétrica TE aplicável aos consumidores e aos usuários da Coppel estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo aprovar os valores de previsão anual dos encaixos do sistema ESS e de energia de reserva EER aprovar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento da energia de CDS repassado pela Eletrobras a Coppel de modo a custear os descontos retirados do setor tarifário fixar o componente PD do fator X em 1,12% positivo fixar o componente do fator T componente T do fator X em 1,99% negativo e fixar os indicadores de continuidade DECFEC para o período 17 a 21 assim observados pela Coppel e fixar o percentual regulatório de perdas de energia para os reajustes de 2017 a 2020 nos valores descritos na tabela abaixo é o voto em discussão bem eu queria fazer alguns comentários o primeiro que foi o resultado da Coppel já foi mencionado pelo relator mas importa que enfatizar ou destacar que realmente essa redução importante da tarifa decorre basicamente daquele diferimento da parte do IRT lá de 2014 que foi diferido para o processo seguinte 2015 então ele foi incluído um financeiro na tarifa para cobrar aquele valor que foi diferido da competência do processo de 2014 e ao concluir essa arrecadação agora no 2016 sai esse financeiro importante é o que impacta de maneira relevante porque sai um financeiro grande que foi incluído em 2015 e entra um financeiro muito pequeno nesse ano de 2016 e com relação ao que foi objeto de sustentação oral queria fazer também dois comentários o primeiro ainda na exposição que o presidente fez sobre o desempenho da Coppel nesses últimos tempos é só um comentário quando ele fala que o o processo de prorrogação das concessões o contrato impôs lá uma trajetória em termos de resultado da Equfec em especial vamos dizer assim a arrojada desafiadora só queria para o presidente fazer uma ressalva que na verdade não se impôs uma nova trajetória na verdade é uma exigência que foi para a Coppel e para todas as demais para ela alcançar aquele nível contratado e o que houve foi uma tolerância digamos assim de uma trajetória de cinco anos para alcançar aquele nível e a Coppel fica claro aqui nos gráficos foram mostrados lá no item 70 especialmente o DEC que dá para notar que vinha numa trajetória porque o limite estabelecido tanto o DEC como o FEC é aquela trajetória de uma melhoria contínua que vale para todas as empresas esse é o sentido dessa trajetória e a Coppel até 2012 vinha de alguma maneira aderente a essa trajetória um decréscimo gradual aí no apurado e 2013 essa situação inverte ela teve um desempenho pior do que 2012 2014 idem e aí 2015 manteve muito próximo desse patamar então eu diria que essa mudança de trajetória que houve 13, 14, 15 é que de alguma maneira colocou agora como um desafio maior voltar para aquele patamar que vinha até 2012 então é fato que é um desafio importante é fato que a empresa precisa estar atento a isso porque como sabemos o contrato tem sanções severas se não observar esse limite isso a ANEL não tem outra alternativa se não cumprir rigorosamente o contrato então é muito importante que a empresa de fato atente para isso para trazer para observar aquela trajetória que foi estabelecida no aditivo que estendeu o prazo da concessão é claro que no gráfico seguinte que é do FEC como o relator destacou ele teve um comportamento mais discreto mais parecido com o DEC mas ele não chegou a transgredir eu acho que aqui vamos dizer assim o desafio talvez não seja tão grande como da questão do DEC bem com relação ao que foi o objeto da sustentação oral eu penso como o diretor Tiago que na sequência que foi colocado essa questão da multa contratual conceitualmente me parece que não faz sentido ela interferir no banco de preço portanto o que defende a Coppel e eu inicialmente pelo menos aqui não tenho a profundidade do tema me parece coerente isso não é propriamente não faz parte do preço portanto não deve contaminar a alimentação do banco de preço é uma outra natureza de multa por uma relação contratual ela tem na minha compreensão também da outra tratamento mas como disse o relator certamente isso aqui não é tão impactante dado a proximidade da data da deliberação não foi possível fazer essa análise mais aprofundada isso certamente precisa ser feito tanto para repercutir no processo da Coppel num eventual recurso como de fato para consensar um procedimento eventualmente até incorporando lá no ProRet para que o tratamento conceitualmente seja feito da maneira correta que eu em princípio tendo a concordar com o argumento da Coppel bem os outros dois pontos o Dr. Thiago já comentou também eu entendo da mesma forma isso está disciplinado especialmente o último que diz respeito a não conseguir arrecadar financeiramente o mesmo valor em função do comportamento do mercado isso é uma regra que também está disciplinada eventualmente se houvesse um aumento do mercado também não haveria uma revisita a esse valor então essa variação do mercado é um risco que é inerente a decisão que foi tomada pela Coppel na época de propor o diferimento de parte do processo tarifário então eu acho que também não merece reparo ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama então que o diretor decidiu promologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Coppel a vigorar a partir de 24 de junho de 2016 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 12,87% sendo menos 11,61% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 13,83% para os consumidores conectados em baixa tensão também decidimos por fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia aplicada aos consumidores e aos usuários da Coppel estabelecer o valor da receita anual referente a instalação de transmissão classificada como demais instalações de transmissão de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encargos do serviço de sistema e energia de reserva aprovar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Eletrobras a Coppel de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária fixar o componente PD do fator X em 1,12% e também o componente T do fator X em menos 1,99% fixar os indicadores de continuidade DECFEC para o período de 2017 a 2021 a ser observado pela Coppel e também fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes 2017 a 2020 sendo a perda técnica em relação à energia injetada de 6,22% e a perda não técnica em relação à baixa tensão de 4,70% próximo item R많